Olá marujos, aqui é a Zobs, trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje a gente tá aqui com mais um episódio de Vini Outro Mundo 2ª temporada e hoje eu vou mostrar pra vocês a evoluçãozinha da casa, eu fiz só algumas poucas coisas em off assim, coisas que eu tinha que parar pra pensar e tal e ela tá ficando mais ou menos assim ó, aquilo ali tá meio estranho, mas eu já vou explicar o que que é pra vocês aqui eu pensei em fazer tipo um troço parecendo que tinha uma redezinha, isso aqui é vidro no diesel tá e aqui pra conseguir deixar em forma de laje eu tive que fazer isso aqui no carpenter, tá vendo que faz meio bloco que faz assim ó, pra fazer esse coisa eu tive que fazer isso, não ia ficar um bloco inteiro de vidro, então eu não quis fazer isso e aqui ficou mais ou menos assim ó, vai ficar assim, eu sei que vocês não gostam muito de parede e chão também de uma coisa, mas aqui vocês sabem que a gente tá meio limitado de recursos né, de blocos então tem que ficar assim mesmo, isso aqui eu fiz esse efeitozinho aqui que eu achei bonito, esse aqui esse vidro é muito bonito porque ele tem um negócio tipo dourado aqui tá vendo, não sei se vocês conseguem ver e aqui eu fiz esse efeito de tipo um traço aqui, sei lá como é que fala isso e aqui ó, como é que ficou parecendo uma redezinha mesmo, tá vendo? eu gostei muito porque lá em cima eu vou fazer uma porta, uma escada lá pra cima e eu vou pôr tipo um sofazinho aqui como se fosse pra tipo, fosse uma rede e a gente pudesse sentar em cima pra ficar bem de buenas na água então eu botei já o resto do vidro aqui pra fazer eu vou fazer, aqui eu tenho mais aqui e eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? gente, eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês querem que eu continue fazendo a casa tipo aos pouquinhos aqui pra vocês ou se vocês preferem que eu faça tipo em off eu acho que vocês estão gostando de me ver construindo aos pouquinhos até porque vocês estão me vendo usar o teaser que eu nunca tinha usado então eu acho que vocês estão curtindo, então me digam aí embaixo nos comentários, tá? ó, o que eu tô pegando é esse aqui, ó, tá vendo? tão vendo? como é que é o negócio? vamos pôr aqui, vamos pôr aqui, vamos pôr aqui eu tenho que fazer mais desse daqui, desse bloco do carpenter cadê isso aqui? que eu vou... peraí eu sei que vocês têm muita curiosidade pra saber como esse mod do carpenter funciona e vocês sabem que eu gosto muito de usar ele porque a gente pode brincar um pouco com os com os blocos, né? tipo, que não fica aquela mesma coisa sempre e o teaser junto com ele tá fazendo um efeito muito legal eu gostei pra caramba de como que fica então eu vou continuar usando ele, tá? aqui eu vou botar esse aqui, ó assim e aqui também, tá bom? e nesse daqui eu vou pôr o mármore normal tipo esse aqui, ó tudo bom vamos quebrar, cadê a picareta aqui? poxa, mas essa... 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 essa coisa aqui é do... do... é do carpenter por que que não tá funcionando? será que não funciona a laje? deixa eu ver o bloco normal deixa eu ver esse aqui, ó ah, funcionou ó, ficou bonito, ó gostei como é que ficou eu acho que aqui não funciona a laje pronto gostei do resultado desse aqui, hein? achei... achei maneiro o jeito que ficou o que que vocês acharam? então, vamos aqui continuar depois eu termino essa parte aqui que essa parte vai ser chatinha então, aqui a gente vai pôr mais... mais... bloco desse daqui e a casa vai ser dividida e o minha... o meu quarto vai ser lá embaixo dentro d'água sim, dentro d'água e eu vou... fazer o seguinte eu vou ter que fazer aquele óculos lá que eu acho que a Miss que tem porque... ele... ai meu Deus peraí... peraí... eu acho que a Miss que tem aquele bloco ô, aquele bloco o quê? aquele óculos que deixa tipo ficar muito tempo debaixo d'água ai meu Deus que mania de botar as coisas em cima da... da... coisa seu eu acho que é ela que tem se eu não me engano é ela que tem e eu acho que vai ser muito útil pra gente aqui porque... eu vou construir debaixo d'água pra gente não ficar morrendo, né gente? pra gente ficar morrendo o tempo todo então... deixa eu ver se tem mais vidro aqui não deixa eu ver o que tem por aqui é eu acho que eu vou botar isso aqui cadê o tizel vou botar aqui o tizel e se bem que a gente tem que fazer mais lá antes de fazer isso com essa aqui que eu tô usando vou botar aqui de volta depois eu vou fazer mais do carfento eu acho que vocês entenderam como funciona vocês querem saber como é que faz como é que faz esse bloco aqui, ó como que faz esse bloco aqui do... do carpenter se vocês querem deixem aí embaixo nos comentários também tá? que aí eu faço pra explicar pra vocês como é que funciona se vocês querem saber mais como funciona esse mod do carpenter porque eu acho que eu raramente faço ele em vídeo, né? eu acho que eu já boto ele pronto aqui sempre pra vocês então se vocês querem coloquem aí embaixo nos comentários tá bom? então, gente vai ficar basicamente assim bom, gente deu uns bugzinho aqui no... no action que é o programa que eu gravo o... o... o mine, né? tipo, o vídeo e eu já dei uma adiantada aqui que eu acho que vocês não conseguiram ver, ó esse pedaço aqui eu botei mais e eu fiz isso aqui também, ó esse pedaço aqui todo outra coisa que eu perguntei pra vocês no... no pedaço que deu um bug era se vocês queriam que eu ensinasse a fazer isso aqui, ó fazer... mexer nesse... nesse bloco aqui do carpenter se vocês querem que eu faça porque eu nunca faço ele em vídeo eu geralmente eu faço ele em off e quando vocês veem ele já tá prontinho aqui e outra coisa que eu fiz foi o seguinte eu dei uma continuada aqui no chão e falei pra vocês que eu... aqui ia ser a cozinha, ó porque eu gosto de cozinhar com janela e tal então vai ser a cozinha aqui e eu já tava dividindo os... os... os cômodos, tá vendo? e aqui vai ser tipo uma entradinha vai ser a entrada vai ser a porta aqui e dá a entradinha aqui pra... pra fazer eu vou pegar que eu não sei... não vai dar... eu vou... eu vou pegar uns bloquinhos desse aqui daqui a pouco eu devolvo cadê? vem cá, bichinho quatro quatro é suficiente? é eu vou fazer duas portas porque eu quero já botar a porta ali pra gente ver como é que vai ser esse design da porta tá bom? peraí não acho que são ai não é mais ai tá ficando de noite gente calma lá calma lá que eu vou eu vou esperar ficar de dia e a gente já volta tá bom? já ficou de dia e eu já peguei aqui o resto do que eu tinha que pegar que é assim pra fazer duas portas no carpenter e eu acho que eu vou pôr ai gente peraí esse bug pronto resolvi o bug então vamos lá pôr a porta ali que eu vou pôr assim eu tava pensando em botar com esse bloco aqui ó o que que vocês acham? só ficou bem branco, né? deixa eu ver se esse bloco aqui no teaser fica se tem um dele mais bonito só tem listrado esse aqui esse aqui que eu não gosto muito vamos tentar pôr esse aqui lá na porta vamos tentar pôr deixa eu ver aqui esse aqui como é que fica ai tem esse aqui ó esse aqui mesmo que eu quero peraí vou quebrar aqui de novo quebra amigo quebra amigo obrigada tudo bom vem aqui na minha mão vem aqui na minha mão põe aqui e eu vou pôr esse aqui ó tudo bom amigo tudo bom pão pão olha que lindo gente adorei adorei pronto vamos ficar assim não sei ficou muito bonito gente olha aqui rasou rasou adorei 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 então vamos entrar aqui na casa não ai não também não é esse não é o que tem a maçaneta esse então vamos pôr da mão aqui então gente é basicamente isso que a gente vai fazer deixa eu ver se eu ainda tenho vamos lá vamos vamos lá que a gente tem que fazer se tem maçaneta dos dois lados né tem vamos lá que a gente tem que fazer um um negócio desse aqui ó de fazer laje cadê isso aqui cara a gente vai usar muito o mármore eu acho que eu vou ter que até buscar mais sabia eu acho que esse aqui não vai ser suficiente cadê o diesel aqui a gente põe isso aqui aqui e foi desse aqui ou desse acho que é desse que a gente tá usando deixa eu olhar lá se não for a gente troca gente eu tô gostando de como tá ficando hein eu tô gostando hein é esse aqui mesmo tô achando que não hein peraí vamos pôr aqui de novo eu tô achando que é do de cá acho que eu tô achando que é desse deixa eu ver vamos ver é esse aqui é muito parecido mas não é o que a gente tava botando o que a gente tava botando é o de cá mesmo então vamos lá aqui continuar ó ele mesmo aqui eu falei eu já tinha dito pra vocês que eu ia pôr pedra justamente porque vai ficar assim ó não vai dar pra ver então eu não ia gastar o mármore à toa entendeu só aqui porque aqui vai ser a porta então precisava pôr pão 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 deixa eu ver se eu tenho esse aqui esse aqui não é cadê esse aqui é o que eu tô pondo aqui não crema crema que não é o que eu tô botando então vamos vamos botar tem que ir lá pegar mais gente né aqui ó vou pôr esse daqui cadê o tissel esse aqui vem pra cá querido o que eu tô botando ali é esse aqui ó que fica com cara de parede mesmo porque gente eu sei que vocês não gostam muito quando a gente põe casa toda branca mas se você for em parada mensal isso aqui parece azulejinho que tem em casa mesmo e a parede é branca mesmo geralmente as casas o chão e as paredes tem cores parecidas entendeu então eu vou deixar assim mesmo porque eu tô achando eu tô achando bonito eu tô achando interessante como tá ficando porque até porque ele é um bar ele é como se fosse um barco então tem que dar aquela combinada nas coisas né gente não é verdade não é verdadezinha então outra coisa que eu tinha falado é que eu ia fazer como essa casa é diferente ela tem um tema diferente é que eu ia fazer que eu ia fazer ela toda aqui praticamente mostrando pra vocês porque vocês além de vocês gostarem de construção é um negócio completamente diferente né não é simplesmente uma casa então eu acho que vocês gostariam de ver passo a passo dela sim então por isso que eu tô fazendo eu não tô simplesmente ah ou fazendo só pra pra vocês ficarem de saco cheio não é porque eu quero que vocês entendam o mesmo processo que eu tô fazendo por ser uma casa bem diferente do que a gente tá acostumado a ver porque é uma casa barco né tipo é uma casa flutuante o processo da nossa casa flutuante tá bom bom gente então é isso eu vou aqui me despedir de vocês porque eu vou deixar pra terminar o resto dessa casa no próximo episódio tá certo se você gostou não esquece de deixar o seu like de se inscrever no canal e de compartilhar com todos os amigos pra me ajudar tá bom não esquece também de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo e um beijo no coração de vocês e tchau tchau